Bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou gravar um dos meus vídeos preferidos de gravar, que são, assim, novidades de beleza, que eu acho que é um tipo de vídeo que eu não faço há bastante tempo. Fiz alguns vídeos recentes sobre rotina de pele e tal, mas, assim, há um tempo que eu não dava uma catada em novidades, sabe? Mas, nas últimas semanas, sabe quando você chega naquela fase que meio que tudo começa a acabar, você está batendo as últimas gotas dos produtos para conseguir usar até o final? Então, resolvi, tipo, refazer, dar uma pesquisada, ver o que tem de novidade. Então, fiz uma big compra na Sephora, mas aqui tem Sephora, tem Ulta, tem Target, tem Cult Beauty, enfim, tem várias coisas. E sempre que eu falo sobre beleza, eu sempre falo, né, que meus vídeos de rotina, de produtos de beleza, são um tanto quanto repetitivos, porque eu sei que funciona para mim, eu uso sempre mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos princípios ativos, os mesmos ingredientes. Então, é isso que eu procuro. Não quer dizer que eu sempre necessariamente use a mesma marca, porque também sempre que eu mostro alguma novidade, alguma coisa nova, ai, mas é a marca tal que você recomendou, não é boa, ai, você não gosta mais, não vale a pena, ai, porque eu acabei de comprar, porque você recomendou e você não está usando mais. Não é isso, eu simplesmente gosto de novidades. Então, tem coisas que vocês vão ver aqui, que muitos dos acabados eu recomprei. Mas, né, como eu sei o que eu gosto, o que funciona para mim, quando eu vejo outras marcas, outros produtos com formulações parecidas, com princípios ativos parecidos, e ai, me desperta curiosidade, e é nessa que eu começo a descobrir outras marcas. Então, não tem, assim, não pensei muito bem qual o processo para começar o vídeo, mas vou separar, assim, alguns dos acabados, algumas das recompras. E, então, ó, vou começar por cabelo, que é outra coisa que vocês me perguntam bastante. Então, tem algumas novidades. Porque eu fui na Ulta para recomprar esse, o Color Fanatic, da Pureology, que eu mencionei no meu último vídeo sobre cabelo, que está, assim, nas últimas gotas, mas eles estavam sem. E aí, eu vi, eu não sei se é novidade, ou se é só novidade para mim, mas da mesma linha, esse aqui, que é a versão é... Nano Works Gold, que também é para cabelo com tintura, também é para dar brilho. Alguns dos ingredientes e os... A recomendação de uso é bem parecida. Eu amo, amo, amo esse produto. Já usei muitas vezes, já recomprei muitas vezes ao longo dos anos. E aí, experimentei esse aqui também, que também é muito bom. Então, vou deixar o link. Aí tem todo, né, um complexo anti-desbotamento, óleo marula. Tem vários ingredientes do bem, que ajudam a hidratar, dar brilho, condicionar cabelo. Então, tenho usado esse aqui também no dia a dia, que é muito bom. Mas aí, quando eu fui na ruta e resolvi comprar esse aqui, não sabia se ia ser bom ou não. E outro produto me chamou a atenção. A etiqueta estava bem cobrindo o nome, que é esse da Redken, que se chama All Soft Mega Mask. Então, não há máscara mega. E o que eu gostei, duas coisas, assim, me atraíram para testar a novidade. Um é a embalagem. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é um tubo dentro do outro tubo. Então, é um produto meio bifásico, sabe? É um produto dois em um. Um creme é reconstrutor e o outro é um hidratante, revitalizante. Então, é um produto que as instruções, você lava o cabelo normal, com shampoo, enxágua, passa esse aqui, aí tem um coisinha aqui, né? Aperte bem aqui no meio para os dois produtos saírem na quantidade igual. Mistura e passa no cabelo. Espera três, cinco minutos, enxágua e, enfim, seca, trata como normal. Mas eles, a segunda, a recomendação, você usa, é só para usar cada três lavagens. Então, tratamento meio choque, power, que dura, né? Três lavagens no cabelo. Então, achei bem interessante e depois eu conto para vocês o que que eu achei, assim, na vida real. Esse aqui eu já usei e estou amando, tão bom quanto esse. Todos os produtos da Pureology são muito bons e esse aqui eu ainda não usei, mas as resenhas online são ótimas e eu gosto de vez em quando usar esses produtos, assim, mais power, sabe? E aí, na Sephora, eu recomprei o meu Olaplex. Ai, o sol está batendo bem aqui, então não sei se vai dar para ver, mas esse é o Olaplex número 3, que eu também uso muitos anos. A embalagem é bem pequena, eu tenho muito cabelo, cabelo comprido, então dura pouco para mim. Então, acaba, eu já recompro, acaba, eu já recompro. Ótimo reconstrutor para quem pinta o cabelo, para quem faz luzes, balaiagem, essas coisas todas. Então, eu sempre recompro. Já usei, já mostrei como que eu uso o Olaplex algumas vezes em vlogs, em vídeos de rotina de cabelo. Então, super recomendo. E aí, comprei esse na Sephora e comprei também essa máscara The Cure da marca Amica. Amica? Amica? Não sei qual a maneira correta de pronunciar, mas é o Intense Repair Mask, é uma máscara de reparação intensiva. Eu já vi essa marca pipocando por aí, mas confesso que nunca prestei muita atenção até eu começar a ver um monte de gente falando sobre essa máscara, sobre usar essa máscara como pré-shampoo. Que é outra coisa que eu falo muito sempre que eu falo sobre cabelo, que é, eu não gosto de ter que passar uma máscara intensiva, passar no cabelo, espera 10 minutos, espera 20 minutos, porque, quem que tem tempo, né? pra ficar 20 minutos no chuveiro. Eu não tenho nem tempo nem paciência. Então, eu gosto de usar pré-shampoos que são máscaras de tratamento que você passa no cabelo seco ou então levemente umedecido, cabelo sujo, deixa agir, pode deixar por horas, e aí depois você lava, passa shampoo, depois passa uma outra máscara, um outro condicionador, normalmente, e o tratamento é pré o seu shampoo. E eu comecei a ver um monte de gente mencionar essa marca e essa máscara específica, a verdinha, a The Cure, como uma ótima opção como pré-shampoo, porque é super denso, vocês podem ver que eu já testei, já usei e já provei. Opa, aí ficou um cabelo aqui grudado. Porque é bem grosso, tá vendo? É bem denso, então é fácil de espalhar no cabelo seco ainda, eu passo só nas, no comprimento no cabelo, nas pontas, passo primeiro o Olaplex, deixo secar, absorver o cabelo, ficar meio duro, e aí venho com uma quantidade assim, generosa dessa máscara e passo na ponta dos cabelos, não passo na raiz, é só no comprimento mesmo. E a última vez que eu fiz no fim de semana, eu usei essa máscara, adorei, vou usar mais algumas vezes, depois eu conto para vocês com mais detalhes, mas a máscara de pré-shampoo que eu amo, que eu uso há muitos e muitos anos, que é a Philip Kingsley Extreme, ela é meio difícil de achar fora da Inglaterra, você tem que comprar, eu compro, né, de sites tipo Feel Unique, ou então, qual que é o outro? É o Feel Unique, enfim, eu deixo os links aqui embaixo porque eu não lembro, não estou lembrando de todos os sites agora, mas às vezes está esgotado, às vezes não tem, então eu estava querendo achar um bom, uma boa alternativa que fosse mais fácil de achar aqui nos Estados Unidos, então para as meninas que moram nos Estados Unidos e Canadá e que não conseguem achar o Philip Kingsley ou que acham o Philip Kingsley muito caro, o Amica ou Amica é uma ótima, ótima opção. E aí, um outro shampoo que acabou, mas eu joguei fora a embalagem e o novo está encomendado na Sephora, mas não veio na mesma caixa, chega hoje, mas ainda não chegou, é o shampoo de aminoácido da Kiehl's, que é um outro shampoo que eu uso, compro e recompro há anos, eu adoro, aquela sensação de raiz muito, muito limpa, muito soltinha, mas sem ressecar, sem deixar o cabelo muito frisado, com cara de seco, opaco, sabe? Então eu recomprei, mas esqueci e acabei jogando fora a embalagem, mas a outra compra que eu fiz de cabelo, tecnicamente não é de cabelo, eu comprei o óleo de argã da Ordinary, porque eu tenho visto muita gente falando dos óleos da Ordinary para usar no cabelo, então eu comprei o óleo de argã, tem também o óleo de Rose Hip, que é, como é que se chama em português? Rosa Mosqueta, e o Disco Alano também, muita gente, né, esses vídeos que viralizam de vez em quando de TikTok, Reels e IGTV no Instagram, tenho visto muita gente, muitos bloggers e YouTubes de beleza aqui nos Estados Unidos falando que, na verdade, apesar de que os óleos da Ordinary não são considerados ótimos olhos para a pele, eles são muito bons para usar como tratamento no cabelo, não como finalização, não para depois que lava e seca o cabelo e passar aquele óleo na ponta, não é isso, porque são óleos, óleo oleoso mesmo, então é para usar como tratamento, então outro dia eu fiz o teste também do Olaplex com o óleo por cima sem máscara e deu assim, dá aquele acabamento bonito nas pontas, sabe, eu estou com o cabelo chegando naquele ponto que as pontinhas estão começando a vencer, que o corte está precisando de um, dar uma parada, então teve um dia que antes de tomar banho, né, acordei, malhei, o cabelo estava oleoso, todo sujo, fiquei com preguiça de lavar o cabelo de manhã e passei só, só esse óleo nas pontas, fiz um coque, fiquei o dia inteiro com um coque, de noite lavei, passei condicionador todo normal e ficou super bom, então, fica a dica, de repente você está com um óleo, um produto da Ordinary encalhado em casa, antes que ele vença, usa no cabelo, que foi assim, uma coisa que meio que está viralizando aqui nos Estados Unidos e eu adorei a dica. E aí, outras recompras, o meu filtro solar da Supergoop, esse aqui é o Unseen Sunscreen, acabou e eu recomprei e agora eu vou testar, estou testando, já comecei a usar o Glow Screen da mesma marca do Supergoop, mas esse aqui tem um glow, ele é meio brilhosinho na pele. Quando você passa uma base, um filtro com cor por cima, ele dá uma leve reluzência que vem de dentro, sabe? Mas não é um filtro, não é um acabamento iluminador, sabe? que te deixa assim, né, disco bowl, não é? Ele tem um acabamento bem sutil, eu já comecei a usar, então esse aqui acabou, substituí por esse, eu acho que a composição química é bem parecida, não é exatamente igual não, mas é bem parecida. E os dois tem filtro solar 40. Outra recontra da Ordinary, esse aqui é o Buffet com Copper Peptides, eu já usei o Buffet separado, que é um mix de ácido hialurônico e hidratantes, e já usei também o Copper Peptides, já usei da da Niod, que é a outra marca, como é que é o nome da empresa maior? A empresa que é dona da Ordinary, esqueci. Mas enfim, a Niod e a Ordinary fazem parte da mesma marca, da mesma empresa, a Niod é a versão mais premium e também mais cara da Ordinary, então eu já usei Copper Peptides deles, é muito bom também, mas é um produto, é aquele produto que tipo, é meio complexo, sabe, de usar, porque não precisa ser o primeiro aí na pele, você tem que esperar não sei o que, nananã, então foi, eu comprei, cheguei a recomprar, ah, eu acho que uma vez, mas não foi assim, um produto que, oh, me apaixonei. Já o Buffet, eu gosto bastante, e eu uso ele de noite, junto com o Advanced Night Repair, da Stelloder, para dar um boost a mais de ácido hialurônico, então agora eles têm uma fórmula que mistura os dois ingredientes, né, os ingredientes de peptídeos e os ingredientes hidratantes de ácido hialurônico, então, estou testando esse aqui também, e já que eu falei do Advanced Night Repair, é outro que está, assim, está naquele ponto que tipo, eu fico batendo assim na mão para usar até a última gota, já encomendei, mas está vindo numa caixa separada, junto com o shampoo da Kiehl's, mas é outro produto que eu compro, recompro, recompro a de eterno a vida toda. Ainda de pele, outro produto que é relativamente recente para mim, que é o Mineral 89 da Vichy, que eu comprei, acho que no final do ano passado, e gostei tanto que usei de manhã e de noite, de manhã e de noite, esse tempo todo, e também está em suas últimas gotinhas, então, já comprei um vidrinho novo, esperando para ser utilizado. Mas, as grandes novidades dessa vez, são esses dois serons da Timeless, e a Timeless, de novo, não é uma marca nova, é nova para mim, e é engraçado que até eu começar a ver a Timeless pipocando, acho que essas embalagens são novas, então, eles fizeram algumas ações de publicidade, e aí eu comecei a prestar atenção, porque as formulações são super interessantes, e aí eu comecei a juntar os pontos, sabe, porque vários de vocês já tinham me recomendado essa marca, e eu achei que fosse uma outra marca, e nunca prestei muita atenção, se chama Timeless, e eu acho que essa última reformulação deles de embalagem, de fórmulas, eles têm sido muito comparados como um híbrido entre Paula's Choice e Ordinary, então, algumas das fórmulas deles, tipo, esse serum de vitamina C, é bem comparável com a vitamina C da Paula's Choice, que por sua vez, é considerado, né, um dupe, uma cópia do serum de vitamina C da SkinCeuticals, que custa um rim, e que eu já usei algumas vezes, e, sinceramente, não acho que vale a pena, a Paula's Choice é ótimo, esse aqui tem uma formulação bem parecida, tem os mesmos princípios ativos, nas mesmas concentrações, só que é mais barato do que a Paula's Choice, e o que eu gostei ainda mais, e por isso que eu resolvi usar, é a embalagem, a embalagem é hermética, é protegida do sol, não é embalagem de conta-gotas, sabe, como é a vitamina C da SkinCeuticals, como é a vitamina C da Paula's Choice, e faz com que a vitamina C dure menos, é o ácido assórbico, né, a vitamina C eficaz de verdade, é super volátil, é super sensível, estraga com oxigênio, estraga com a luz do dia, estraga com, assim, usou, estragou, então, fórmulas que vêm em embalagens herméticas, que são protegidas principalmente do oxigênio, são uma ótima opção, então, já comecei a usar, uma coisa que eu adorei dessa fórmula, que talvez não dê pra ver, que eu tô olhando aqui contra a luz, mas acho que não vai aparecer no vídeo, é, dá pra ver, é completamente líquida, não é um serum, sabe, não é cremosa, eu quando já conduzei os quinceúticos e vejo muita gente que mora no Brasil, né, que é um clima úmido, quente, reclamando que vitamina C deixa a pele muito oleosa, esse aqui, ele é uma água, ele é completamente uma aguinha, não quero desperdiçar muito, mas tá vendo como ele escorre, então, você passa na pele e desaparece, já secou, já absorveu, não fica aquela sensação, sabe, de ser um colante na pele, não fica aquela sensação de que tem uma coisa na sua pele, então, achei excelente, são 20% de vitamina C, ácido ferúlico e vitamina E, que é aquele trio perfeito de vitamina C, para eficácia antioxidante, a única, o único ponto negativo da Timeless é que eles só vendem online, eles têm uma parceria com a Target, então, você pode comprar online com a Target ou então direto no site deles, entrega internacional, então, eu acho que entrega na Europa e tenho quase certeza que, não sei se todos os países, mas muitos países na Europa entrega no Brasil também, então, uma ótima opção, é relativamente baratinho em comparação com outros, outras fórmulas de vitamina C, então, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, mas mesmo para quem mora nos Estados Unidos e Canadá, não vende loja, eu queria, né, ter ido, fui numa Target procurar e tal, e não achei em lugar nenhum, e aí que eu vi que não está disponível a Target online, é, Target física, só a Target online ou então direto no site deles, então, recomendo, e aí, o outro serum que eu comprei deles foi esse aqui, do, de Coenzyme, Coenzima Q10, e que tem também ácido hialurônico e Matrixil 3000, que é um peptídeo também super potente e os peptídeos ajudam a manter a produção de colágeno na pele, elasticidade, essas coisas todas, e eu acho que é isso, né, tem a embalagem que é bem parecida, cadê um produto aqui da Ordinary, né, tem essa embalagem assim, de pipeta, tal, é, mas o que eu gostei é, desses produtos da Timeless, do Serums, é que muitos dos ingredientes são bem parecidos dos ingredientes da Ordinary, porém, ele já vem em fórmulas pré-prontas, uma coisa que eu pessoalmente adoro na Ordinary, é que eu gosto de comprar, sabe, os ingredientes individuais e fazendo minha própria poção mágica, né, os princípios ativos que eu quero naquele momento, aí se um dia a pele está mais sensível, se a pele está mais isso, aquilo, eu vou dosando, mas também, é o principal motivo que muita gente não gosta da Ordinary, muita gente critica a Ordinary, é que não tem uma coisa assim, olha, o que eu uso com o quê, né, qual princípio ativo, qual ingrediente que funciona melhor, potencializa melhor se usar junto com não sei o que, não sei o que, não sei o que, então é isso que eles fizeram, eles pegaram os princípios ativos e os ingredientes chaves, principais, e montaram formulações, então esse aqui tem matrixil, tem o biquinone que é o Q10, tem ácido hialurônico, tem vitamina E, tem aloe vera, tem, enfim, vários outros ingredientes que tem essa coisa de formação de colagem, produção de colagem, de aumentar a elasticidade, hidratação da pele, mas tudo numa, numa embalagem só, então você não precisa ficar muito fazendo alquimia, misturando e saber o que que se usa com o que. Então eles têm várias opções, as embalagens são lindas, assim, a embalagem são todas um arco-íris, né, tem um outro de ácido hialurônico que é azul, um azul assim, bem azul royal, tem um outro que agora eu não lembro o que que é, que é rosa, que também eu vejo um monte de foto, é bem instagramável, todas as embalagens deles são bem instagramáveis, e esse aqui eu tenho usado de manhã, e eu gosto que ele tem essa textura assim, bem cremosinha, tá vendo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, absorve rápido também, não é um produto melequento, mas ele não é aguadinho, ele é mais hidratante, coisa que eu pessoalmente gosto, porque eu moro num clima seco, e enfim, né, já estou, já estou nos 40, mas, pois é, eu sei que vários de vocês já conhecem essa marca, e usam essa marca, porque, só depois que eu comecei a prestar atenção, né, que eu falei que eu comecei a conectar os pontos, e que me dei conta de que eu nunca prestei muita atenção, mas, realmente, se você não conhece, vale a pena, outra recompra, que é, chovendo molhado, que é o meu Balmy limpador de pele, da Moringa Balmy, eu não, não uso outro produto, não lembro, a última vez que eu usei outro produto na vida, esse aqui também, eu compro, recompro, não é, não é um produto barato, obviamente, existem milhões de sabonetes líquidos de lavar o rosto, que são infinitamente mais baratos, mas ele dura muito, uma embalagem dessa dura, sei lá, cinco, seis meses, para mim, e eu uso todos os dias, todas as noites, e ele, assim, é muitos em um, sabe, eu não preciso de demaquilante para os olhos, não preciso de água micelar para tirar maquiagem de não sei o que, não preciso de um second cleanse para tirar fio de solar, para tirar não sei o que, é tudo, é uma coisa só, uso no chuveiro, passo com a pele semiúmida, né, eu dou assim, uma secadinha com a toalha, passo, massajeio, tira toda a maquiagem, tira rímel à prova d'água, tira delineador, tira tudo, depois é só passar uma toalhinha, e a pele fica, assim, incrivelmente limpa, mas sem ressecar, não congestiona os poros, não deixa a pele oleosa, enfim, ele para mim, assim, poção mágica, e para finalizar, uma outra recompra, que depois eu vou fazer um vídeo, com mais detalhes, sobre cuidados para a pele do corpo, né, eu falo muito sobre como o clima aqui no Colorado é seco, como a pele aqui fica seca, e o corpo, o meu corpo, sofre muito com isso, então, não passar hidratante, não é uma opção aqui, quer dizer, é uma opção, mas três dias depois, eu já estou toda coçando, sabe, tudo dá, assim, uma dermatite de contato, então, tem que hidratar, tem que passar óleo, tem que esfoliar, tem que tudo, e esse foi o lubriderme intenso, né, o hidratação intensiva, que eu descobri, assim, comprei no momento de desespero, logo nos primeiros dias, primeiras semanas que eu estava morando aqui, e continuo comprando, recomprando, porque ele é muito fácil, principalmente de manhã, quando eu estou, né, treino de manhã, tomo um banho, uma chuveirada rapidinha, e quero passar alguma coisa, que deixe a pele confortavelmente hidratada, mas que eu possa me vestir imediatamente, sabe, que seja um hidratante super intenso, mas que não seja melequento, então, esse aqui foi o melhor que eu achei, até agora, nesses três anos de secura no Colorado, e, então, sempre que acaba, eu recompro, só para ter, sabe, sem aquela hidratação, sem ter que ficar secando no banheiro, existem opções mais potentes, e de óleos, e outras coisas que eu uso, né, para manter a pele do corpo, saudável, mas esse aqui, é outro que eu, sempre recompro, e acho excelente, então, aqui estão, minhas novidades, e antiguidades, porque, para quem me acompanha há um tempo, já viu, certos produtos, um, 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 mais, né, apesar de eu ter, assim, os produtos, e a deserta, que eu não vivo sem, eu também gosto de conhecer, de experimentar novidades, então, essas são as novidades do momento, que com certeza, vocês vão continuar vendo, em outros vídeos, em outros vlogs, e outras rotinas, então, vou tentar deixar todos os links, aqui embaixo, também, para vocês poderem usar de referência, pesquisarem um pouco mais, espero que vocês tenham gostado, das dicas e das novidades, e muito obrigado, por terem assistido mais esse vídeo, e até o próximo, tchau!